Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à aula 2 sobre elementos textuais. Vamos iniciar falando sobre capítulo de livros, autores diferentes. Como que eu devo fazer uma referência sobre o capítulo de livros com autores diferentes? Eu tenho que informar o autor do capítulo, o título do capítulo, em autor do livro, título do livro, edição, local, editora, ano de publicação, capítulo, página inicial e página final. Então, eu tenho um exemplo aí que você pode ver em sua tela sobre trevoaj.millerr.d Anestésicos Gerais em Catzum B.g Farmacologia Básica e Clínica, 5ª edição, Rio de Janeiro, Guanabara, Cong, 1994, capítulo, capítulo, 24, p de página, 262, 270. Então, esse é um exemplo de referência que você pode colocar de acordo com o capítulo e livros, autores diferentes. Agora, a gente vai falar sobre artigo periódico. Como que é essa configuração seguindo a BNT? Autores, ES, título do artigo, título do periódico, local de publicação, volume, número, página inicial, página final, mês e ano. Então, aí a gente tem um exemplo. Gurgel C. Reforma do Estado e Segurança Pública. Política e Administração, Rio de Janeiro, V3N2P, 15 e 21 de setembro de 1997. Você também pode tirar referência de um artigo de jornal. Você pode tirar essa referência e nessa referência, no seu trabalho, você vai ter que colocar os autores, título do artigo, título do jornal, local de publicação, dia, mês, ano, número ou título do caderno. Sessão ou suplemento e a página inicial e a página final. E aí, a gente tem dois exemplos. Nunes e Retrato do Nordeste. Estado de Minas, Belo Horizonte, 20 de agosto de 1980. Caderno, Caderno, Economia, P8, página 8. Também podemos tirar a referência de um trabalho apresentado em um congresso. É muito importante que você participe desse tipo de trabalho e saiba desenvolver essa referência. O que compõe autor do trabalho, título em nome do congresso, número do congresso, ano, local de realização, título do documento, local de publicação, editora, ano, página inicial e página final. E aí, a gente também tem dois exemplos que podem se aplicar. Agora, a gente vai falar sobre documentos eletrônicos. É muito importante que você entenda uma coisa. Entrar em sites confiáveis na internet para que você passe essa referência de acordo com uma informação que seja verídica. Então, a referência deve incluir os dados comumente utilizados para os documentos convencionais, acrescentando-se específicos que possibilitem sua localização e repercussão. Exemplos, Alves Castro, Navio Negreiro SI, Virtual Books 2000, disponível em www.terra.com.br e o restante da informação que corresponde ao site que você tirou aquela pesquisa. E acesso em 10 de janeiro de 2002. Esse é um exemplo de onde você tira essa referência de um documento eletrônico. Vocês observem que de cada tipo de referência, a gente tem que fazer uma configuração diferente. E isso é muito importante, porque você pode estar fazendo um levantamento de informação de vários lugares. E agora a gente vai falar sobre o outro exemplo aqui de outro documento eletrônico. Guxo MR.A, Educação à Distância EA, Biblioteca Universitária IN, Seminário de Bibliotecas Universitárias 10, 1998 Fortaleza, Anais Fortaleza, Tec Treina 1998 e CD-ROM Agora a gente vai falar sobre a ordenação das referências. É uma parte fundamental. A gente aprendemos como que a gente faz a parte da referência em si. Eu montei a minha referência. Agora, como que eu no texto, no elemento principal, eu referencio a informação? Então eu tenho aí, para Grânce, 1978 Uma concepção de mundo crítica e coerente pressupõe a plena consciência de nossas parará, parará, parará. O que significa isso? O restante das informações do texto. Mas o que eu quero te chamar a atenção é nesse para Grânce, 1978 É onde eu estou fazendo a ordenação da referência. E como eu posso fazer no final também. Essa eu fiz no início. No segundo trecho aí, neste universo, o poder decisório Está centralizado nas mãos dos detentores do poder econômico ENA-2 Outra informação, organismos internacionais DREFUS, 1996 Observe que já está no final da frase. Então eu posso referenciar no início e no final. Então isso é uma informação muito importante Porque você tem que linkar no seu trabalho essa ordenação. E agora a gente vai ver outro exemplo de lista de referência. Confederação Nacional da Indústria Entre parentes Brasil Educação básica e formação profissional Salvador, 1993 Vamos mais um exemplo para ratificar DREFUS, RENÉ A era das perplexidades Mundialização, globalização e planetarização E você tem o ano aí 1996 que é o final da informação Agora a gente vai às referências Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 10520 Informações e Documentação Citações e Documentos Apresentação Rio de Janeiro ABNT 2002 É um exemplo de referência Eu te espero na próxima aula Eu te espero na próxima aula E aí Eu te espero na próxima aula